Mais um dia do nosso projeto Desenferrujamento 2024, né? Hoje é o quarto dia que a gente tá fazendo essa caminhada no bairro. Quinto? Não, do bairro, quarto. É, quarto no bairro. E a gente não precisa ir tão longe pra pegar a subida. Aqui no bairro, sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. E essa caminhada, é. E essa caminhada, a gente tem feito, vai, uma hora mais ou menos. Tem dado, vai, 5.3 quilômetros, com 150, 170 de desnível. Depende o caminho que a gente faz. Lá pro fundo, não vai dar pra ver. Mas se a gente vai pro norte, meia hora tá na Serra do Lopo. Pro outro lado, se vai pro sul, meia hora tá na Pedra Grande. Mas, tamo aproveitando aqui perto de casa, pra desenferrujar e treinar um pouquinho. Meia hora de carro. É, meia hora de carro. Ah, aqui eu acho que vai dar pra ver. Aquele morro lá no fundo é a Serra do Lopo, extrema já. Lá o fundo já, pro norte, né? Debaixo dessas nuvens, com cara de malvada, é a Pedra de Vida de Bahia. Mas, estamos no nosso treino no bairro, e agora mais subida. É, depois de 4 anos praticamente parado, tentando recuperar um pouco a forma física. Se tiver dicas aí, escreve aí no comentário, se inscreve, deixa a sua curtida. E agora vem a subidinha mais forte. Daqui a pouco a gente chega no ponto final dessa estrada. Metade do caminho, aí é a sua volta. E vai estar aí no finalzinho do vídeo. Vídeozinho mostrando no Google Earth como que é esse caminho e os dados da caminhada de hoje. Ah, e com peso na mochila. Num peso antes de sair. Vou colocar aí na descrição quanto tá direitinho. Mas eu estimo por volta de 10 quilos. E a Lorena com 5. Dá pra perceber a respiração ofegante na subida, né? É isso. Uma respiração. É, vamos caminhar. É, vamos caminhar. E aí, vamos caminhar. E aí, vamos caminhar. E aí, vamos caminhar. E aí, vamos caminhar. Obrigado.